Comissão de Justiça da Redação da Câmara do Rio de Janeiro aceita denúncia contra Gabriel Monteiro. Acabou, viu, Gabriel? Acabou? Acabou esse jogo de mentiras, esse jogo de fake news, essa implantação do ódio que você, nas suas redes sociais, você implantava, esse discurso de homem bonzinho que ajudava os pobres, que ajudava as crianças, essa bobozeira toda caiu para o terra. Nada, nada nesta terra fica impune. Ou sofre a justiça do homem ou sofre a justiça de Deus. A Bíblia diz que com ferro fere, com ferro será ferido. É, a Bíblia que diz, se mentira faz, um dia será pego. E pegou, e pegou. O mesmo espírito mal que ficou no teu ouvido, Gabriel Monteiro, dizendo, faz, o povo é besta, o povo não sabe do que está acontecendo, pode fazer o fake news aí, vamos manipular a massa. Essa, esse mesmo que falou no teu ouvido, foi lá e dedou no ouvido dos outros, para te condenar. A verdade é essa, o diabo dá com a mão e tira com a outra. É a Bíblia que diz, o diabo dá com a mão e tira com a outra. Olha, esse teu comportamento bizarro, Gabriel Monteiro, esse teu comportamento bizarro, essa sua vida sexual bizarra, vai te levar à destruição. Se levou Calígula à destruição, imagine o Gabriel Monteiro. Olha, eu te acompanhei algumas vezes nas redes sociais, quando apareci aqui nas minhas redes, que eu não sigo esse tipo de pessoa, com essa falta de caráter. Eu vi você invadindo um hospital de campanha, para tratamento de Covid-19. Você colocando o dedo no rosto de médicos, de auxiliares de enfermagem, de segurança do hospital, dizendo que estava com a verdade. O povo morrendo, querendo respirar. O povo morrendo, querendo respirar. Um espírito maligno desse, possuído, só pode estar possuído, indo até o hospital perturbar quem está trabalhando. Eu assisti os teus vídeos com a criança. Isso é de uma falta de caráter. Isso é de uma falta de caráter, de um ser humano, fazer isso com a criança. Falta de caráter. Uma criança na rua, ela está extremamente em estado vulnerável. Aí aparece um vereador, sem pudor algum, para usufruir da imagem de uma criança que está em estado vulnerável. A criança já está no estado vulnerável por causa da inocência. Sendo rico ou sendo pobre? Pobre, muito mais. É o caráter desse povo do MBL. É o caráter do Sr. Arthur, mamãe falei. É o caráter do Daniel, do Gabriel Monteiro. Que coisa. Que coisa repugnante. Eu tenho certeza que vai ser caçado. Eu tenho certeza que vai ser caçado. É. Depois que você for caçado, você vai ficar inelegível. Depois que você ficar inelegível, você vai ter uma tornozeleira. Uma tornozeleirazinho na perna. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Você e muitos outros. Você e muitos outros. Ai, ai, ai. Elisiário Máximos, como você? Eu estou olhando a cara dele aqui no computador. Elisiário Máximos, como você? Cara, o que eu não estou nem falando da parte sexual que você fez com as garotas menores de idade? Eu não estou nem falando ainda. Porque eu espero que a matéria avance mais. mas eu acho que você se lascou todo. Elisiário Máximos, como você? A verdade é essa. Tchau, Gabriel Monteiro. Tchau, com esse discurso, com esse discurso mentiroso. Tchau, é com Deus. Um beijo. O que você acha disso, hein?